... casa popular, fazer bem-feitos, tudo nos menores de idade, assim se faz, e sobretudo, se corresponde ao explicativo do que for, calçada só em boa, não é bem-feita. ... como a senhora é de idade, me pergunte para alguém que precisa usar calçada, se ele gosta de uma calçada malferna, por acaso, a falta de calçada, não é bem-feita, acelerando, acelerando, corretamente.